Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Joia. Eu sou a Adriana Tavares. Estamos aqui no programa Corpo em Movimento com mais uma aula especial para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre o peitoral e abdominal. Nós vamos juntar os dois, né, Adriana? Muito! Essa aula vai ser sensacional para vocês que estão querendo ficar em forma agora, para esse verão que está se aproximando. Já está aí! Já tem que ter começado, né, Adriana? Exatamente! A gente colocar aquela regatinha gostosa, sair à vontade, sem medo nenhum. Sem neura! Então, nossos exercícios vão ser focados hoje nos peitorais e na região central do corpo, que é o ar abdominal. Adriana, por que são bons esses exercícios? Então, é muito importante você trabalhar o seu peitoral, que vai melhorar o seu tônus muscular. Você vai se sentir muito mais poderosa, vai melhorar a sua postura, né? E a gente tem três músculos aqui no peitoral. Nos exercícios que a gente vai por hoje, vamos trabalhar todos. Com ênfase, né, em alguns. Em cada movimento a gente vai ter ênfase em um, mas vamos trabalhar todos. Não dá para a gente separar o grupo muscular. Nós temos o grupo muscular frontal, oblíquo, né, os laterais e o inferior. Mas são porções diferentes, sendo cada elas mais profundas, tá? E lembrando que a necessidade de a gente manter toda essa musculatura forte vai engajar na sua postura, você vai se sentir mais elegante. Então, vale muito a pena nós trabalharmos todo o grupo muscular de membro superior. Não é porque somos mulheres que não precisamos, né, Adri? Não. As mulheres, é muito importante trabalhar o peito. O que acontece? O foco de treinamento, igual, nós temos aqui um estúdio, né? Nós temos um único estúdio personal, né, Adri? É um estúdio bem completo aqui em Serucado. Uma hora a gente fala mais com calma para vocês. E aqui nós temos bastante alunos, cada um com o teu objetivo. Uns querem hipertrofiar, outros querem emagrecer e outros querem definir. E o nosso foco de treinamento é em cima disso mesmo. Nós, mulheres, temos que fortalecer a região de peitoral, mas não necessariamente... Crescer, não. Hipertrofia. Acho que não faz sentido. Lembrando que tem gosto para tudo, né? Tem pessoas que querem aumentar. Mas, assim, se não é o seu caso, fique tranquilo. O treino não vai deixar você grande. Não, não. Pelo contrário. Tudo vai depender da carga. Você vai ficar em forma como a Adriana. Isso depende da carga que você colocar no outro exercício. Claro, você está começando, você está aqui começando com a gente, então a sua carga tem que ser menor. Claro. Primeiro, para você não ter uma dor muito grande no outro dia. Porque, às vezes, você consegue fazer. Você fala, não, mas está fácil, eu consigo fazer. Mas e amanhã? Exatamente. Amanhã você pode ter uma dor para respirar. E no pós-treino, o que a gente sempre recomenda, né? Às vezes, a gente não vai estar aqui, né? Orientando. Mas lembre que alongar, se hidratar bastante, fazer alguns movimentos ajudam a eliminar essas dores pós-treino, tá? Então, fica aí uma dica das Adrianas para vocês que fizeram treinamento, que ficaram com dor. No outro dia, faça um alongamento, né? Que isso vai embora. Mas, gente, tem um prazo que vai embora. Não é só essa dor, tá bom? Não é para ter uma dor, assim, que não passa. Não, não. Não precisa tomar remédio, tá bom? Não, não tome remédio. Evita remédio. O remédio acaba perdendo o dedo de massa magra, que é massa muscular. Ela vai relaxar a musculatura, né? Isso. Então, não toma remédio, né? Faz um alongamento, faz uma caminhada de leve para trabalhar essa parte circulatória e acabou. Acabou? Essa aula você pode fazer de duas a três vezes na semana, tá bom? Pode cercar lá. Faz um dia, descansa no outro. Descansa sim, descansa essa musculatura. Mas você pode fazer outras coisas, né? E vocês que perderam alguma aula da gente, tá tudo no playlist da TV Regional. Que agora é o 523 ou 526 da NET. Agora nós somos HD, gente. Ah, que legal. Que bacana. Então, assim, se você perder alguma aula, entra no YouTube, na playlist. Na nossa página do Facebook. Isso, na nossa página do Facebook, do Únio Estúdio, da Adriana Joia, da Adriana Tavares. No YouTube, da TV Regional, na playlist. Tá tudo lá, desplicadinho. Então, todas as aulas. Então, sei lá, se você quer fazer uma aula ou outra, todo dia treinar com aulas diferentes, você segue lá a sequência. Você pode até, por exemplo, fazer uma aula de peitoral e abdômen agora, por exemplo, de manhã. E a tarde você pode fazer uma caminhada. Exatamente. Você pode correr na esteira, entendeu? Você pode pegar essa aula da gente, que vai estar passando durante a semana, e juntar com uma outra aula que nós passamos semana passada. E você, a cada dia, você vai trabalhar um grupo muscular diferente. E hoje, a gente vai usar as garrafinhas com areia. Se você tiver alter na sua casa, pode usar. Mas quem não tem, improvisa aqui com a garrafinha com areia que vai te ajudar. Se tiver leve, pega o arroz, o feijão, pega algum pezinho maior. E um colchonete ou um tapete. Isso, um tapete, um cobertor dobrado, entendeu? Não é de suco para não treinar. Não. Então vai lá, empurra aí tudo, arrasa o sofá, vem com a gente. Vamos começar? Vem ficar em forma com as Adrianas. Nosso primeiro exercício vai ter uma flexão de braço. Puxando as pernas, muito difícil. Se não der para fazer, faz a flexão normal, tá bom? Mas a gente vai mostrar como que é essa. Esse exercício a gente vai juntar com o pau, Adri? Com o abdominal. Adri, é um abdominal oblíquo lateral. Com extensão dos braços para encostar na ponta do pé, se possível. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu não vou usar esse exercício. Não, agora você não vai usar. Vamos lá, o primeiro exercício. Isso, ele posiciona bem. Apassar o braço. Meninas, cuidado, abrem bem as mãos. Coloquem-se no chão, contra esse abdômen. Vamos fazer devagar, para eu mostrar bem esse exercício. Flexionou hoje. Ó, flexionou, puxou. Flexionou e puxou. Você flexionou a perna esquerda e desceu. Flexionou a direita e desceu. E você olha para o lado que a perna está sendo flexionada. Não precisa descer muito. Desce um pouquinho só para dar um estímulo no peitoral. Claro, sempre, porque o foco hoje é peitoral. E fortalecendo também essa região do lado abdominal. Ó, tem dez retenções. Uau, são dez retenções hoje nos exercícios. E nós vamos juntar agora com a abdominal. Vamos lá, né? Ó, com a perna pressionada. E a outra estendida, olha só. Observa. Vem comigo. Isso, ó. Inspira, só um lado. Você faz esse cruzamento dos braços com as pernas. Pega a perna direita com o braço esquerdo. E isso, tira o peixão. Cuidando para não forçar o pescoço, gente. Você não precisa trabalhar só o pescoço. Você vai desfocar no abdômen. Então, tem que fazer essa região do abdominal. Isso, Dri. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Contrae esse abdômen. Força para a região central do corpo. Você desceu. Isso, dez de cada lado. Dez de cada lado. Agora, minha vez, gente. Dri, vai lá. Arrasa agora, Dri. Então, vamos lá. Afasta os braços. As mãos juntos. Os ombros, eles têm que estar mais ou menos na minha mesma linha, tá bom? Para não forçar a articulação do ombro. Então, vamos lá. Desceu, pressiona um pouquinho e volta. Tudo bem, Dri? Não esquece de respirar. É muito importante respirar nesse exercício. Quando você descer, quando você subir, você solta o ar. Quando você descer, você inspira, tá bom? E aí, Dri? Quando você... Dez de cada lado. Vamos para o abdômen. Não esquece de tirar esse ombro do chão, tá? Os dois. Não vai lá? Ó, os braços já estão abertos no chão. Você eleva o braço ao contrário da perna, tá bom? Cruzando. E no abdômen é muito importante respirar. Então, inspira, solta o ar quando sobe. Inspira, solta o ar quando sobe. Muito bem, tem que sentir essa região lateral, a região oblíquo do abdômen. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, viu? Inspira, solta o ar. Faz rapidinho pra gente acelerar essa queima calórica aí, tá bom? Por isso que a gente uniu os dois exercícios. Por isso que a gente tá fazendo tudo dupla. São exercícios combinados. Pra você cantar bastante, gastam muitas calorias, tá bom? Queimar o gordurinho é mais? Aí, finalizou com cuidado a gente devora, ó. Pra levantar, segurou. Isso, viu? E a gente, ó. Pra te dar o ajudante aí, ótimo. Mais uma repetição, vamos lá? Nós vamos fazer três séries de dez repetições. Opa, vamos lá, então? Então. Então, puxa o volto, a lábio vem nos dedos. Talvez você sinta um pouquinho as dores nas mãos, nos flexores. É normal, tá? Porque nós estamos trabalhando na área muscular, mas se você tá muito tempo sem fazer o treinamento, você vai sentir muito a sua articulação. Os tendões vão trabalhar também, tá bom? Cuidado, é normal. Sentiu dor, ó? Só depois dá uma alugada, ok? Isso, Adri, cruzando, respira fundo, solta o ar. Isso, inspira, solta o ar, contrai bem esse abdômen. Então, solta fácil aí. Eu tô achando que tá muito devagar, hein? Tá devagar? Vamos acelerar ainda, vamos acelerar. Isso. Acelera aí, respira fundo, solta o ar. Gente, esse treinamento hoje vocês vão ficar em forma. Quero ver. Em forma com as abrianas. Respira fundo, Adri, vamos lá. Tem mais um, tem mais um terminado. Aí, respira fundo. Gente, vou tomar um goleiro de água. Topa um goleiro de água. Vamos lá com a gente, hein? Se hidrata, porque tá começando a ficar muito quente. Né? Então é importante se hidratar. Vai lá, gente, vai tomar também. Vai tomar também? Bom, agora nós vamos... Nós vamos fazer a prancha tocando uma das pernas, tá bom? E o abdominal com as pernas em 90 graus. Tá bom? Vamos tentar. Vai lá, Adri. Agora a prancha tocando uma das pernas. Nós vamos primeiro se posicionar na prancha. A pontinha do céu lá atrás, abaixo do bumbum. Isso. Vai ver que subiu. Subiu o bumbum. Bom, aqui, na hora que subiu, vai tomar. Na perna contrária. Topou. Isso. Vai lá. Voltou. Perceba. Voltou. Topou. Eleva bastante esse quadril para a gente trabalhar bastante a região metoral, tá bom? Claro, porque é um exercício funcional. Ele vai trabalhar o corpo todo. Mas hoje o nosso foco é o peito, tá bom? Vai trabalhar o abdômen. Aí. Foi, Adri. Foi. Agora, 90 graus na perna. Nós vamos tentar subir e tocar os pés. Aqui. E aí. Vai lá. Subiu. E volta. Se quiser passar os braços, solta. Não esquece de tirar esse ombro do chão. De respirar. De prender, ó. Fecha as costelas. Vem a costela para dentro, assim, ó. Prenda e volta. Sinta lá e volta. A gente vai subir muito bem. Estou sentindo o abdômen. É para sentir bastante o abdômen aqui em cima. Para a gente ter o abdômen. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, assim, primeiro exercício a gente faz um pouquinho mais devagar que a gente acostumar. Depois acostuma, ó. Desceu, subiu. Desceu o quadril, subiu a mão. Isso, Adri. Contrai bem essa região do centro do corpo. Respira fundo. Você vai movimentar esse quadril. Lembrando que cada uma de vocês, cada um de vocês, vai fazer diante do seu limite. Se não conseguir descer o tempo do quadril, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. E aqui também, se não conseguir encostar as mãos, não está encostando o joelho. Encontra o lixo, faz o lixo, só. Entendeu? Agora, se conseguir, faça esse desafio com você. Tá? A gente se desafiar é muito bom, tá? Nós saímos daquela zona de conforto. Isso é ótimo. Vamos lá, Adri. É assim, ó. Se está fácil, aumenta. Que não pode ficar fácil. Vamos lá? Primeiro. Prancha, tocou, 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 não esquece de alternar as mãos, ó. A mão é contrária da perna. Força aí. Vamos trabalhar esse peitoral, deixar ele bem tonificado, né? Para poder usar as regatinhas agora no verão. Vai ficar linda no verão. Isso, nós temos homens também aí, né? Vem com a gente, ó. Pega mais carga e vem de novo. Isso não é de escuro, né? Não é de escuro. Vai lá, Antônio. Respira, respira, subiu. Aí, tudo bem. Afasta o braço. Tira esse ombro do chão, hein? Não enrola a gente, hein? Não faz de conta que está fazendo abdominal, não. Precisa fazer abdominal para fortalecer e deixar você com a postura melhor também. Vamos lá? Última. Última é dessa série. Dessa série. Vamos lá. Respira fundo. Sabe aquele treino que você não conseguiu fazer? Na tua academia, no teu estúdio, com o teu professor, com o teu personal. Vocês agora vão ter as personagens com você todo dia, tá? Então, não perca o nosso programa. Sempre vai ter novidades. Cada dia a gente vai estar trabalhando um grupo muscular diferente. Para você que está chegando agora, chegando agora aqui com a gente, hoje nós estamos fazendo exercício de peitoral, o região central do corpo. São os abdominais, ok? Então, vem com a gente. Vem com a gente. Tem bastante coisa ainda. Isso, tem força. Lá em cima, lá em cima. Última. Inspira, soltado. Aí, ó. E o treinamento em dupla, isso, respira, ó. Está fazendo um relaxamento. Olha que bacana. Vamos dar bem para vocês. Isso. Baixa a púlula. Não é que a gente vai dar a púlula, hein? Não pode sentir dor. Você sentiu um pouquinho de dor? Sabe? Relaxa, deita, abraça, respira, diminui a amplitude, né, Adri? Porque às vezes está sendo muito forte, né? E agora, para você que já está treinado, você fala, ah, mas esses exercícios são muito fáceis. Dá para aumentar a amplitude. Aumenta a carga. Coloca grau de dificuldade. Se desafia. Nós, Adriana, nós desafiamos vocês, tá? A sempre melhorar, tá? Não é desculpa para não fazer. Se estiver difícil, diminui. Se estiver fácil, aumenta, ok? Vamos lá? O terceiro exercício. Mergulho. Mergulho junto com o abdominal inferior. Subindo o quadril. Isso. Vamos lá? Você começa agora? Começa. Não toques. Então, primeiro é a... É a prancha. Isso. Com o mergulho. Com o mergulho, é verdade. Isso. Então, ela posicionou a perna. Deixa eu ficar bem aqui no cantinho. Porque você não... Ó. Ó, flexão no pouquinho. Vamos de novo. Foi isso, ó. Estendeu. Jogou o quadril. Isso. Só uma elevação pélvica, né? E volta. Na verdade, isso. É, no quadril, estende a coluna e volta. Subiu. Olha aí, né? Nós vamos fazer dez repetições. Os dedos bem abertos no chão e olha para o teto. Volta. Olha para o chão e olha para o teto. Inspira. Solta o ar. Isso, Adriana. Inspira. E costa o quadril do chão. Solta o ar. Costa o quadril. Você gosta dele de costar? Opa! Essa menina está muito forte. E agora, o ar junto com o ar abdominal. Pode colocar o ar de baixo, né, Adriana? Pode. Agora nós vamos subir as pernas. Sobe. Sobe. Tira o quadril. Isso. Tira o quadril. Volta o quadril lá em cima. Volta o quadril lá em cima. Tenta manter as escápulas no chão. Isso. Isso é importante. Vai, capricha. Capricha. Olha eu aqui no fundo, gente. Ah, eu quero te ajudar. Isso. Cuidado para levantar o quadril. Ótimo. Hoje nós estamos fazendo três das séries de dez repetições, tá bom? Vamos lá. Mergulho, Adriana. Ué, era com o joelho? Não, sem o joelho. Sem o joelho, né? Flexiona um pouquinho, porque eu estou vendo. Olha lá para cima. E volta. Flexiona um pouquinho para mergulhar. Isso. Olha lá para cima. Muito bem. Esse exercício é bem desafiador. Mas você vai conseguir. Tenho certeza. Vai lá. Vai lá para cima. É bom que ele vai alongar também a sua lombar. É um exercício bem completo. Nós vamos sentir ele amanhã. Ele é muito bom. Aí, valeu. Vamos lá. Agora trabalhar essa parte inferior do abdômen. Vai lá. Vai lá. Põe ali embaixo. Lá em cima. Volta 90 graus. Não deixa a perna almoçar muito. Sobe e desce. Sobe e desce. Vai lá. Prende bem esse abdômen. Fecha as costelas. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Muito. Nossa. E faz tudo. Aí. Vamos lá. Obrigada. Treinar. É o treino agora. Treinar em duque é gostoso? Uma ajuda a outra. Inspira a outra. É o treino. Estou cansado. Preciso de mais duas repetições. A gente não vai roubar essa repetição. Vamos continuar. Vamos lá. E isso. E volta. Em cima. E subiu. Em cima. Subiu. Tudo bem? Vocês compreenderam o exercício? Faz ele devagar. Faz ele com calma. Se não aguentar as três setas, faz duas. Vai ser super importante para o seu desenvolvimento muscular. Para você acordar esse corpo. Tá bom? Isso. E mais um. Respirou fundo. Agora nós vamos para o outro abdominal. Nosso último abdominal para essa série aqui. Vai lá. Então ele é bem. Acho que eu vou piorar. Vai. Descansa. Vai. Vou judiar. Vem comigo. Vai. Judiando. Faz força. Isso. Vem cima. Vem cima. Respira e solta. Respira. Respira e solta. Aí. Abraça. Abraça. Isso. Uma parte de balancinhos. Respira fundo. Ok? Nós vamos entrar agora na nossa última série. Quero lá. Tá? Não é a nossa última série, não. Ainda faltam mais duas. Eu falei a última série? Não. Nós estamos em mais duas séries. Tá bom? Então nós vamos ver com a gente agora com o crucifixo. Agora vamos lá para o fim. Deixa eu pegar a garrafa. Então, a garrafa. Ó. E garrafa. Vamos lá. É o crucifixo com o abdominal. Vamos lá. Isso. Vamos juntar o crucifixo com o abdominal com os braços estendidos para o alto. Tá bom? Ó. Crucifixo com a elevação pélvica. Ele vai dar como que a gente vai fazer junto com a elevação pélvica. Ó o pacote. Eleva o círculo. Eleva o círculo. Eleva o círculo. Nossa. Aperta o círculo. Segura a garrafa. Quando descer, afasta os braços. Deixe os cotovellos semi-flexionados. Tá bom? Não descem reto não. Ó. Flexiona um pouquinho e volta. Quase encosta a mão lá no chão e volta. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora. Agora. Vira a garfinha para cima. A ideia aqui é como se você fosse colocar a garfinha lá para o pé. Lá para cima. Ó. Eleva. Isso. Prende bem. Nós vamos trabalhar com o abdômen superior. Acabou? Agora. Desceca a respiração. Não se você vai me ensinar. Solta o ar de cima. Tira esses ombros do chão mais alto que você conseguir. Tá bom? Vamos lá. Desceca a respiração. Obrigada. Vamos lá. Então ó. Vem com a gente que já estamos aqui. Cruce fixo. Como a Adri já tinha falado. Mas vamos lá. Tem uma semiferação no cotovelo. Inspira no baixo. Solta o ar em cima. Com a ligação pélvica. Então ó. Subiu essa parte da pélvica. Elevou. Tirou do chão. Para manter esse isolamento. E o fortalecimento dessa região do corpo. Que é o centro do corpo. Isso. E inspira. Subiu. E o sopa. Nós vamos ao forno. Com isso. O abdominal. A segunda que você vai. Não é um técnico pra outra vez. Força. 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 Olha uma meta. Ofoca uma meta. Muito difícil. A vontade. Daí é sacanagem. Não pode né. Não pode. Força. Olha só. Você vai ver. Vai ficar com ela. Vai ficar com ela. Sua série. Que é a outra vez. Agora eu osco. Fabiola. Laça o certo. Vai. Lascou. Pessoal. Vai ó. Vai desse humor. O judio é o dobro. O dobro bem durinho. Meu Deus. Tem soral também durinho. Eu tô com a água. Cuidado. Quando você tem uma dupla muito malpada. Cuidado. Uma judia da outra. Isso é bom. Uma vai ser a personal da outra né. Tá bom o dobro? Vai ali. Vai. 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 Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vai. Vai em cima. Subiu. Solta esse ar. Sim. Fecha essa tela. Sai. Vamos ali. Vamos ali. Mais rápido. Mais rápido. Abre as pernas. Dá uma alongadinha. Esse foi o nosso quarto. Agora vocês estão preparadas? Nós vamos para a última série. Última série. Vamos ver. Nós estamos indo super bem. Agora. Esse próximo exercício. A gente vai fazer um pullover. Pullover é um exercício que trabalha esse regíno lateral. O peito né. Aquela gordurinha aqui do lado. O cognitivo é também um pouquinho de costa. Sim. O pullover pode ser um treinamento. Tanto de peito quanto de costa. Isso mesmo. Os dois. Isso. Os dois grupos principais. E junto nós vamos fazer um abdômen. E quando a gente subir a gente vai trocar as pernas. Uau. Que legal hein. Mas vamos tentar subir mesmo. Subir. É um abdômen acrobático gente. É super divertido. Além de queimar calorias. Esse último vai ser um desafio para vocês. Tá bom. Sim. Vamos ver. Vamos ver o que nos aguarda hein gente. Tá. Deixa eu ver. A gente vai ficar aqui para parecer bem a drink. Vai lá. Bom. Vamos lá. Pullover. Isso. É um pulso pelo reto. Isso. Com os pés no chão. Toda a coluna no chão. Você vai descer bem retinho os brancos e vai subir. Descendo e expira e subiu só no outro lado. Tá bom. Ativando toda a região de peitoral e costa. Esse movimento. Claro. Ativando também outros grupos musculares menores. De antebraço. Ombro. Bíceps. Deltórdia. Tá bom. Mas em agonista. Em ativação mesmo. Peito e costa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado para ter você. Vamos lá. Isso. Olha. Gente. Deixa eu virar para cá. Ó. Deixa eu ver onde que eu fico. Ah. Aqui eu fiquei ótima. Tá vendo? Ela desce. Sobe. Só o outro lado. Gente. Eu vou correr a minha casa. Eu vou correr a minha casa. Tá vendo? Você não vai me atropelar. Aqui ó. Vai deitar. Joga para trás. Subiu. Eleva as pernas e afasta. Isso. Olha que adome bonito. Entende? Além de ser muito divertido. Chama seu filho. Chama seu marinho. Chama seus amigos. Como fazer com você. Fala que isso é um desafio das aprílulas que eu vou fazer. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Abre. Dá mão pra mim. Eu te ajudo. Deixa você botinha. Só chão, né? Chão, chão, chão. É o ponto lá. Vai lá. Primeiro pulou. Do lado de trás. Vai descer os braços estendidos. Tá? Pode quase encostar essa mão no chão, tá bom? Chega bem próximo do chão e volta. Vamos trabalhar toda essa região lateral do peito. Onde normalmente acumula gordurinha. Claro que a gente vai só fortalecer, tá? Pra vocês... Perder. Agora vamos começar o abdominal pra baixo. Vai lá. Uh! Vai lá pra cima dele. Lá pra cima. Ai, tá voltando. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Vai. Fala a barça. Isso. Olha a postura. Olha a coluna. Retinha. Eu vou mostrar lá. Passou? Voltou. Voltou. Olha a força dessa menina. Olha isso. Não fique uma coluna resolvidinha, tá meninas? Ela tá tendo uma resta. Vai lá. Uh! Muito bem. Tá tendo a dor? Muito? Ai, é. Olha a minha. É fantástico. Tem que sentir bem com a tope. Olha a ajuda da amiga. Vamos lá. Agora nós estamos indo para o último exercício. Gente, me chora, né? Daqui a pouco a gente volta com mais bom que dá. Vamos lá, vai. Isso. Solta o ar. Olha o coluna. Olha a sentivação de peito e cópia. Contrair seu abdômen. Se você estiver muito leve, a gente pega uma carga maior. Ou pega uma repetição assim. Faz mais repetições, pega uma carga maior. Coloca em mente que o teu objetivo de não é ficar parada, não, tá? Vamos movimentar. Deu peço? Deu peço? Ótimo. Ai. Pera aí que agora eu vou ter que ir comendo no lugar. Ai, meu Deus. Olha a força. Um. Olha a coluna. Inspira e solta o ar. Dois. É um movimento coordenado, tá? Além de você trabalhar toda a região da postura, a região do abdômen, você trabalha com a postura, ó. O caminho aumenta pela flexibilidade. Esse movimento é um alongamento dinâmico. Os alongamentos não precisam ser só exáticos. Eles podem ser dinâmicos. Assim, ajudando a melhorar a amplitude de movimento nos seus diversos. Uuuh, Adri! Finalizamos? Uuuh! Então, abraça a mão. A aula de hoje acabou. Tá bom? Já, já. Ah, já. Ó, eu vou fazer tantos elementos no ar. Vai fazer mais um? Eu vou fazer mais um aqui. Olha que gostoso. Ah, é um prazer. Assim, não sabe o que é gostoso? Olha que a gente pode falar sobre ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha que alongamento gostoso que a gente vai fazer pra vocês. Segura a prega aqui, ó. Olha pro lado colidário. Ele arrefia a região lombária. Essas dores que vocês têm na lombária, de ficar muito tempo em pé. E quando você sai da cama, acordar, abraça os joelhos. Subiu, abraça os joelhos. Isso, os dois joelhos. Isso tira toda a pressão também da de lombar. E sempre pra levantar. Vamos levantar numa forma bonita dele, sem ajudar? Só pra mostrar. De ladinho. De ladinho, ó. Vira de lado. Apoia as mãos. E aos poucos vai subindo, ó. Tá vendo? Sem ajuda. Assim você não força a coluna do que a gente levantar com tudo. Isso não é bom. Isso não é legal. Tá bom? Não é mesmo. Vamos alongar os braços? Isso, gente. Vamos lá, ó. Atrás. Alonga bem os braços, continua respirando, diminui essa frequência. E se você estiver animada aí, faça alguns minutos de caminhada, né, Tri? Ó, ótimo. Ótimo, ótimo. Isso, vamos segurar aqui atrás, ó. Fiz tempo que a gente não alonga tríceps. Então, pensa na necessidade do seu corpo alongamento, né? Isso. Se você conseguir, hoje, na cidade, faça mais uns 20 minutos de caminhada. Tá na frente, ó. Tá na frente. Tá na frente. Não, não. Isso. Então, deixa eu mostrar o alongamento da Tri. Ótimo. Olha só. Ela arredondou na coluna. Isso. Isso. Traga pra dentro. Isso. Agora vamos só soltar aqui, ó. Ó, esse é ótimo. Nós não fizemos bem. Não, é? Então, agora solta o bumbum pra trás, ó. Agora mais um. Isso. Vamos repetir mais alguns movimentos deles. Isso. E mais um. Só mais um. Aí, gente. Solta as minhas pernas. Muito bem. Muito obrigada pra você que nos acompanhou aqui. Ficou com a gente a aula toda. É um prazer imenso sempre estar com vocês, né? Verdade. Então, venham sempre aqui com a gente. Curtam a nossa página. Nos sigam no Instagram. No meu estúdio personal. Isso. E não percam que com cada aula a gente vai fazer um desafio pra vocês. E sempre é feito com muito carinho, tá? Fiquem com as adrianas. Não é motivo pra não fazer exercício. Empurra o sofá. Faz a hora livre. Joga o fiquinho fora, entendeu? E prepara você pra esse calorzão agora. Ok? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Música